Olha só galera, acabamos de chegar aqui no Porto da Barra, vamos gravar hoje, olha com quem vamos gravar hoje, olha O vovôzinho, David, Will, bora preparar aqui meu filho, bora preparar Que o pôr do sol hoje tá lindo Carnaval tá chegando, vamos gravar né, vamos gravar, carnaval tá chegando, tem coisa nova hoje É assim que funciona Estamos prontos, vamos lá Sai da frente que lá vem madeira Andressão Costa, o sucesso da rua Ao vivo é mais gostoso É? É sensacional, do jeito que ela faz comigo, é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca, falando na minha nuca Essa bebê provoca a luta dela, moça Vem desvisando, vai Que eu tô gostando, vem Ela me pede, vai Não para, não me oferir Vem sentando gostosinho pro país Vem dançando de latim É sensacional Atenção, não é Andressão, é Andressão com dois F CD é disponível em todas as plataformas digitais Hoje é bem sucesso das ruas, verão 2023 É sensacional, do jeito que ela faz comigo, é fora do normal Eu tô na zona de perigo Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca, com a mão na minha boca Essa bebê provoca a luta dela, moça Vem desvisando, vai Que eu tô gostando, vem É? Não para não, meu bem E vem sentando, dançando de latim É sensacional, do jeito que ela faz comigo, é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca, com a mão na minha nuca E vem sentando gostosinho pro país E vem jogando de latim Sai da frente, que lá vem madeira Não é Andressão, é Andressão com dois S Valeu, meu garoto A vida é mais gostosa, hein? É sensacional, do jeito que ela faz comigo, é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca, com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a cara dela, puça Vem desvisando, vai Que eu tô gostando bem Ela me impede mais Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro país Siga o Instagram E vem sentando gostosinho pro país É sensacional, do jeito que ela faz comigo, é fora do normal Eu tô na zona de perigo Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca, com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a cara dela, puça Vem desvisando, vai Que eu tô gostando, vem Ela me impede mais Ela me impede mais Não para não, meu bem E vem E vem sentando gostosinho pro país E vem jogando de latim CD Fama de Corno 2023 E a partir de hoje, 7 horas da noite Vai estar disponível EP, Sucesso das Ruas Verão 2023 em todas as plataformas Atualizado E vem sentando gostosinho Deixa eu tirar o olho grosso da minha bota Que tá demais Vem desvisando, vai É? Ela me impede mais É do nada E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de latim Vem desvisando, vai Que eu tô gostando, vem Ela me impede mais Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de latim Alvinda é mais gostoso Não é Anderson, é Andresson com dois S Sai da frente que lá vem madeira Que meu pé tá cheio de água É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Fantejando me arruga Com a mão da minha cuca Essa bebê provoca a cara dela puça Me desvisando, vai Que eu tô gostando, vem Ela me impede mais Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho Não é Anderson É Andresson com dois S Ao vivo é mais gostoso Disponível em todas as plataformas digitais Zona de perigo na versão Andresson Costa A partir das sete horas da noite você não pode perder Tem música de corno lá também viu É sensacional Do jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Ao vivo É mais gostoso Sai da frente que lá vem madeira É mesmo? É sensacional É sensacional Do jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi deixando minha boca Com a mão na minha nuca É só beber pra logo a cara dela puça Me desvisando, vai Que eu tô gostando, vem Ela me impede mais Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho Do pai Vem jogando de ladinho Sai da frente que lá vem madeira Olha o navio lá que eu encontrei em Leos Ontem de ontem já chegou Eu encontrei esse navio em Leos Ontem de ontem já chegou Na Bahia pro melhor carnaval do Brasil É sensacional Ao vivo é mais gostoso Rapadura pode até ser doce Mas não é mole não Quer chupar? Chega pra cá É? Ao vivo é mais gostoso É? É sensacional É de lá aí, ó André se gosta É morre em carro Eu tô na zona de perigo Foi deixando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A vontade dela puça Vem delisando Vai Que eu tô gostando Vem Vai Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho Pro pai Vem jogando Vai Vem delisando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pega e vai Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho Pro pai E vem jogando Vem dançando Vem delisando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pega e vai Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho Pro pai Vem dançando Sai da frente Sai da frente Pela brimadeira Não é Anderson É Andresson Com dois S Foi beijando minha boca Beijo na boca Beijo na boca Essa bebê Provoca a cara Dela Vem delisando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pega e vai Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho Ai Eu gostei Sai da frente que não vem madeira Olha aí Vai Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.